Da Simeone DJ Vasar ai sangue No vayas muito mel eggs No vayas muito mel eggs Vasar ai zap Vá Vá Flint Vá 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 E ela que tá bem assanhada, a miúda pequena te mata Ela te mata de toque, com tanto bagulho de toque Essa miúda é malandra Agora só queres me ver Não tem nada ali, não tem nada aqui Não tem nada ali, não tem nada aqui Vão te levar de favore Tá bem assanhada, tá bem atrevida, tá bem assanhada a sua menina Vão te levar de favore Agora só trago o amo Venha como, venha como, venha como Venha como, venha como, venha como Venha como, venha como, venha como, venha como Vai minha nengue, sobe Vai minha nengue, baixa Vai minha nengue, sobe Vai minha nengue, toma Vai minha nengue, passa-hi sangue Vai minha nengue, passa-hi sangue your woman Nascimento